O feedback 360 graus é aquele em que os funcionários recebem uma avaliação de todos os níveis da empresa. Além dele mesmo se autoavaliar, ele ouve percepções dos seus liderados, seus pares, líder direto e até mesmo de quem mantém uma relação indireta. Esse tipo de feedback é realizado normalmente uma vez por ano e deve ter pelo menos três funcionários participantes em cada grupo para que se tenha ponderação das características avaliadas. Um ponto comum nessa avaliação é que a pessoa sempre tende a se avaliar melhor do que as outras pessoas ou porque ela mesma não enxerga o impacto que tem no grupo ou por falta de percepção sobre si mesma. É importante nessa hora ser honesto com seus pontos fracos e fortes e assim ter uma melhor percepção sobre o seu comportamento identificando oportunidades de melhoria. Um dos pré-requisitos para se aplicar o feedback 360 graus é a maturidade de todo o grupo. Às vezes as pessoas se importam mais com quem avaliou do que o que ela pode fazer para mudar ou melhorar um comportamento.